Olá, este é o Radar Sistema FAMATO, programa semanal para que você fique por dentro das notícias da instituição. Eu sou Nájera Dourado e temos novidades. A partir de agora, além do YouTube, todos os nossos programas estão disponíveis nas principais plataformas de streaming de áudio, como Spotify, Deezer, Apple, Google e Amazon Podcast. Ouça as notícias na plataforma de sua escolha e confira agora o que foi destaque nesta semana. Nesta semana foi realizado o primeiro módulo da Academia de Liderança 2023 do Sistema FAMATO. O programa visa levar conhecimento para que profissionais se desenvolvam como líderes em suas áreas de atuação, elevando assim o potencial mobilizador e articulador por meio de aplicação de técnicas e ferramentas de qualificação. Nesta primeira etapa, os participantes puderam prestigiar palestras e oficina de mídia training. O EMEA reajustou a projeção de produtividade de milho da safra 22-23 para 102,38 sacas por hectare. Houve um aumento de 2,39% ante a estimativa de junho deste ano. Esse incremento foi pautado pelas boas condições das lavouras até o final do mês em questão. Já na estimativa diária, o Instituto manteve em 7,41 milhões de hectares. Com isso, a produção para o ciclo ficou projetada em 50,15 milhões de toneladas de milho. Produtores rurais atendidos pela assistência técnica e gerencial do Senar Mato Grosso estarão expondo seus produtos na 55ª Expo Agro, em Cuiabá. Dentro do evento, eles participarão da Feira Estadual da Agricultura Familiar e Turismo Rural de Mato Grosso. Ela acontece dos dias 10 a 16 de julho, das 18h às 23h, no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro. Além dos produtores atendidos pelo Senar, a feira também contará com assistidos da EMPAER e da CEAF. Não perca! O AgriHub e o Sebrae são os realizadores do programa Start Up, edição baixada Cuiabana. Prepare-se para uma jornada de capacitação, mentorias especializadas, networking e oportunidades de investimento. Transforme suas ideias em negócios de sucesso e faça parte da Comunidade Empreendedora de Mato Grosso. As inscrições estão abertas e para saber mais, acesse www.startup.com.br Na Gera Dourado, para o Radar Sistema Famato.